Valeu Guilherme Turco, muito obrigado pro 58 bits Facão Quer ir lá pegar o L, você fica no P1 Mano, eu sou aleijado Putz, entendi Gostei Sou aleijado é foda Aleijado Aleijado Não pode falar essa palavra não Cara, eu vou pedir o carro da Jota Jota C, véi Para, para, para Desce Ah, vai começar a dar fuga de novo, atualiza, Petrícia Ele vai sair aqui na frente Ele voltou Ele, ele Aqui atrás, aqui atrás Esse biquinho da direita Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele tá aqui, ó Ele tá dentro de um lugar que a X7 não passa, Gugu Tá subindo escada aqui do outro lado Tá subindo escada aqui do outro lado Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui embaixo Desce, desce Nossa, aqui Ali não coisa, ali não Ele vai sair Ah, tá de brincadeira, véi É, tomamos fuga pra uma BF Desceu Quem é? Ah, mano Por que que vocês estão fazendo isso, véi? De botar casaco, roupa preta e pagando de louco Mano, na moral Papo reto Eu vou começar a matar Tô sem, tô sem já paciência no bagulho Vagabundo tá botando capacete Botando Papo reto Rebenta ele Tu quer um tiro no pé ou na mão? Tu quer um tiro no pé ou na mão? Tu quer um tiro no pé ou na mão? Vai Então você vai tomar na mão, vai, levanta a mão Isso mesmo Toma, só pra você ficar avião Ficar pagando de louco, nós vai te matar, vagabundo Papo reto Quebra a moto dele Fuzila a moto dele aí de bala Arrebenta a moto dele de bala Arrebenta a moto dele de bala Vai explodir Pode arrebentar, isso mesmo Vambora, vambora Zé Ruela Ah, os caras tão pagando de maluco Tão botando roupa estranha pra pagar de maluco, mano Vem cá, tem um cara aqui todo encapuzado com uma máscara azul Ah, mano, sei lá Pode ser também, pode não ser Hã? Eles foram no AGS Eu acho que era o Ria mesmo naquela moto lá Naquela... É, porque ele tem uma AGS Ele tem uma AGS O Ria tem uma AGS, né? Tem Era aquela AGS Então, era ele, era ele Era ele Eu falei Ou ele ia estar no veículo muito estranho Ou ele ia estar muito suspeito Provavelmente são dois, tá? Ele e o... Sei lá, ele e o DBZ Ele e o Velho K Não sei Aonde? Tua Lisa? Suave Perdeu? É, muito rápido Mano, eu vou pegar uma pocha aqui, velho Agora se eu morrer e vocês me prestarem QR Pode ter certeza que quando eu fizer uma reunião Vou matar uns 10 e esculachar geral Vamos comigo, Ari Você tá drive-by, vamos comigo, mano Bora, cacete Petrícia, eu vou pegar a pocha aqui, velho Eu vou pegar a Ferrari, vou atualizar Deixa eu ver se a Jasmine empresta o carro dela, velho Ah, Bruna aqui, a Bruna aqui Ah, Bruna aqui, Bruna Ó, fala comigo aqui Vai, já bota a mão na cabeça, vai, fia É, tá, né? Já vem Que isso, casal? Do céu Que isso, meu... Bruninha Vai sequestrar minha gata? Eu vou te matar Tua gata? Isso, e aí? E aí? Vai fazer o quê? É, tá brincando Pega ela, pega ela Pode pegar ela e vai meter macho Pode invadir essa vela que você Pode pegar ela aí, pode pegar ela aí Quem é os outros dois que tá com ela aí, Petrícia? Bora Entra no carro, entra no carro, Bruninha Bora, 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 bora Essa porra aí Quem é a malandragem que tá aí? É, Caia Suado, bora Não, Bruna, acho que é você Acho que é você, Bruninha O papo é reto Você pediu pra nós olhar o Thor, né, Bruna? Qual que é? É, mandei olhar o Thor, né, Bruninha? Pagode maluca, né, Bruna? Tá fechada com a Tramontina, né, Cacete? Fechadão com errado, Bruna? Qual que é? Não, porque eu abriu essa... E vi, e fui... Ah, tu, tu abriu... Ah, é, papo é reto Por que que tu não avisou eu? Ah, não, o Ares tá fechadão com a Tramontina E tu tá fechadão com o Ares também? Qual que é? O Ares tá fechadão com a Tramontina Deve tá, perigoso Toda hora alguém entra no nosso rádio? Ah, por que que eu tenho que passar a rádio? Por que que eu tenho que passar a rádio? Por que que eu não passei do canalha? O canalha não passa pro DBZ Desce aí, vamos conversar, Bruna Por que que tu tava com o carro do Rinha mais cedo, Bruna? Passa a ideia Porque ele me emprestou, gente Tá armada? Não Não? Ahn... E aí, qual que é a cena? Então, eu acordei Porque eu tinha que resolver o problema daqui, né? Ahn, aí tu foi, certo Papo é reto Papo é reto Foi estranho Então, tu termina com o cara E tu vai pedir o carro pro teu ex Eu nunca falei com minhas ex Depois que eu terminei com elas, não Isso é estranho E aí, Bruna? Ahn... É, tu já viu eu pedindo um carro pra Itália? É Suar, vou mandar uma foto aqui do Rinha E vou falar que eu tô contigo Vamos ver se ele paga alguma coisa Sim, amiga Mas a gente sempre falou Sim, a gente se fala Mas a filha dele ontem Mas é normal que eu senti ódio, né? Vou tirar uma foto sua aqui, amiga Não, mas do Rinha Do Rinha Rinha vai pagar, talvez, pela vida dela Ela lembra do Rinha, pô O Rinha não vai nem ligar pra ela Ó, ele já viu Se você tivesse sequestrado a princesa Talvez ele fosse... Ele mandou matar ela e salvou a filha dele Eita, farpou? Farpou a... Eita, peixe! Eita, peixe! Essa menina aí, ele nem ligou pra ela Mandou matar 17, cacete, Rinha Quer que eu te conto? A 2023? A nova? Quer que eu te conto? Quem é? Você ouviu a fofoquinha? Você ouviu a fofoquinha? Se você quiser que eu te falo mais fofoquinhas Que eu estou sabendo Já que agora ele saiu na família Escavar É verdade Me fala as fofoquinhas Que eu te falo as fofoquinhas Fofoca mal contada Mas tá curioso Hummm 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 Mulher de bandido Vai pagar com atitude de bandido Entendeu? Se acertar em mim já sabe Fica de muita graça Você tá batendo no meu filho Meu Deus, cara Quebrou o carro aí, hein? O carro reclamando vai tomar o Ah, é bom Correto Vou pedir tua cabeça Vocês encostam nela não, porra E aí, Petrício Tá fechadão com o Rian também da Tramontina? Eu tô falando pra você não bater nela Aqui nós é o crime, tio Aqui nós é o crime Fechou? Não é o creme Tá envolvida com bandido Vai pagar com atitude de bandido Valeu? Tem que respeitar bandido Essa é a ideologia Seguinte Tamo aqui com mulher de bandido E nós vai matar ela Certo? É Tua mulher Nós tá com tua mulher aqui na cena Vai pagar a vida dela ou não? Vai ficar com o joguinho? Que putaria é essa, Rian? Tá de sacanagem, malucão? Tô aqui com a mulher que mais mexeu teu coração E aí, qual vai ser a cena, tio? Você tá ouvindo? Fala Que QR bosta do seu, hein, mano? Sim, sim, sim E tu? Aí era tu Ai, Rian, 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 Rian E aí, Bruna? Vai passar as novidades, as fofoquinhas? S ou C de com certeza? Ouviu? Ah, não tem que nada Qual é? Ouviu o rádio? Não ouviu o rádio Era só o bilhete Ajou o bilhete? Aonde, Yara? Tinha um aqui na frente da favela Mas tá escrito oufim, só Mas já tá aí faz tempo O fim? É Esse eu acho que já tá aí faz tempo E aí, mano? Qual que vai ser? Mandou ele matar ele, é? Sim Falou que você partiu o coração dele Mandou ele matar você Tem quanto de dinheiro aí, Bruna? Pra nós te liberar Tá perrela Ai, Bequim, eu tô mais dura do que, ó Dá pra ter feito um Bequim Dá pra ter feito um Bequim Negativo, eu tô pobre mesmo Papo reto, papo reto Mas acho que ele não ia, não Eu fui lá comprar comida pra ex desse aqui, ó E aí me laçou Tua ex, Bequim? É, meu filho Qual das? Nem sei, qual das? Mas tá lembrado Qual das? Ah, tem várias Eu sou um amante Eu sou um amante das mulheres, né Eu sou um amante das mulheres O cara é namorador, ele Que que é isso? A única que é a minha amiga Não tô lembrado, não Tem uma amarela curta Mandraca? Ajuda eu lembrei ele Não Tem uma amarela curta, é eu É, uma que tem meio metro de altura Tá vendo aí? Oi O mesmo carente falou que ia matar Arrancar a cabeça da minha filha Tá me ligado querendo te entregar Eu tava cuidando Quem? Quem? Fala Fala Não sei, quem que fala Quem que sequestrou a minha filha ontem? Foi vocês? Não foi? Pergunta aí que você sequestrou então, pô E tu tá com o que? Tu tá com o cara? Tu tá com o cara? Qual que é? Cara, eu não, pô Ele falou, mano Eu me remidei contra o BK Eu vou entregar a cabeça dele pra você Hum, hum Quem falou aí? É da minha família, falou isso Não sei, eu não sei de que é, mas Ih, ah, para de que blefar Você não sabe nem mentir, moleque Vai jogar um truco e vê se aprende, cabaço Olha a aurorinha O Rinha sabe mentir, ô Bruno? Não sabe, não sabe, não sabe Não sabe mentir Papo é reto, papo é reto Isso mesmo É péssimo mentindo O Kid? Horrível Olha o bilhete que tá lá na P1 O que pegou a filha do Rinha ontem Foi o Kid? Ele pode estar beitando pra tentar pegar o Rinha Cadê o bilhete que tá aqui na P1? Deixa eu ver Quem é esse cara? FN TMT, esse cara aí é da Tramontina Tá onde, aqui? Não, eu não Ah, e o bilhete tá onde? Vê se ele tem Sim, tem gente Vê se ele tem pegante aí 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 Da entrada É verdade Não pode ser o Rinha que tá deixando o bilhete Mas sim é alguma pessoa por ele Ah Deixa eu ver Vou te avistar aqui Vou te avistar aqui Vem cá Falou no web aí, vai Malandro Era tudo A gente tava comentando Aneta Sabe aquele cara da praça lá? O fim, esse aqui não tinha não Eu acho que tinha, galera Esse moleque comentou Passando o número dele pro Rian, viado O que de... Então, tropa Relaxa Eu sei o que que tá acontecendo Fica tranquilo Tá suave Relaxa Esse maluco que algemou o humor aí Não era o Rian, não Oi Ué, Viquinho Já soltou a mina aí, cuzão? Como que vai ser? Soltei não Vai pagar pela tua namorada, né? Eu não vou pagar, cara Não é minha namorada, não, cara Ela tá triste Ela esperava mais você, hein? É Isso mesmo Tá se envolvendo com o crime Tá se envolvendo com o crime Vai pagar com as leis do crime Fechou? Quem que é? 3, 2, 2, 8 Calma aí Deixa eu ver o número aqui Não sou lista telefônica, não Pra ficar sabendo o número de qual Então pede pra me entregar Que todo mundo aqui da minha família É fechamento Demorou Tenta me pegar No dia que tu me pegar Aê, Bruna O bagulho é o seguinte Vou te matar Tá na cabeça E aí? Vai entregar? Não vai? Qual que é? Do teu namoradinho aqui Nada, cara Não é namoradinho Já era Acabou Só pedi o carro pra ele Porque eu nunca peço aqui Tá ligado? Tá ligado, não Mas eu não tô fechando com ele Nem com ninguém, não Tropa Relaxa Ele tá achando que ele tá saindo por cima Fica tranquilo Se eu tivesse tempo ainda Eu ia estar aqui Eu ia ficar tudo Isso é fácil Certo Tu chorou, tu foi? Um pouco Só um pouco Suave E se eu te liberar E souber que tu tá fechadona com o Riambro Não vou, sabe, cara? Garanto Sabe de... Pô Saí daqui hoje, mano Nunca dei mancada com vocês Nunca na minha vida Não, hoje tô mudando E daria? Então me dá um linguão aqui Mano, a parada é o seguinte, então Passa Que risada foi essa, canalha? Vou te liberar, Bruna Mas a parada é o seguinte Alô? Não, BK Tô de ouvir Qual é? Como é que tá a situação hoje? É o cabeleiro Ah, mano, tá meio complicado Vou ser sincero É mesmo? É, porque... Tá na minha situação ainda? É, não sei se tem algum engraçadinho fazendo sacanagem aqui Qual que é a ideia, entendeu? O cara tá com joguinho Tá com mimimi Crubes, crubes, entendeu? Tá com gaiatice aqui fazendo um bilhetinho Tá achando que nós estamos aqui da série Pra ficar adivinhando a enigma, entendeu? Essa é a parada Aí, cara, porra Aí é foda, porra Por que que você não vai resolver como homem? Então, se tu ver alguém suspeito aí Que possa ser estranho e me avisa Como é que é, esse cara? Cara, é o Riyama Não sei como é Ô, Bruno, a última vez que tu viu ele Ele tava como? Normal? Aquela foto que tu mandou Cabelo branco É, aquela foto que tu mandou Olha lá com o cara do Bop Tá suave, ô, cabeleira Mantém Suave É nóis, pai Fechou, fechou Qualquer fita eu dou um salve, fechou? Demorou, demorou Você que tá aí, Brunhado Ó, vou tirar isso mesmo Vai ficar rendido Aí, vou tirar uma foto Vou tirar uma foto pra ele Papo é reto Vira pra mim Vira pra mim Vira pra mim Ó, explica pra ele Como é que funciona aqui Demorou, rapaziada? Isso aqui é o crime Aí, 2T Explica pra ele Demorou, 2T? Tu vai ligar pra ele Explica pra ele agora Como funciona aqui Explica pra ele Explica pra ele Aí, 2T O 2T vai te ligar Explica pra ele aqui, 2T Papo é reto Fala, Riyama Tô falando com você, irmão Vi aí, vi aí Nós já tá rendido Tua mina tá rendida 1,50, Riyama 1,50, tio Demorou, então Cai pra dentro Cai pra dentro Explica pra ele Aqui, 2T Bruna Tá sabendo de nada, Bruna Nós tiramos uma foto E ele não tá nem ligando, Bruna Nós vai te matar, Bruna Papé reto, Bruna Um mês sem logar Um mês sem logar Atua, então Vai BK, esse bilhete do Fim Não pode ser lá na praia? Pode ser Pode ser também O Fim é na praia Pode ser Falando de a gente Matou eles É uma possibilidade Vai lá Papé reto Papé reto Explica pra ele, Gugu Explica pra ele Como é que funciona A lei do crime, Gugu Explica pra ele, Gugu Explica pra ele Aê, Gugu Liga pro Rian Explica pra ele Como é que funciona O crime Explica pra ele Papé reto Explica pra ele Mano, o Rian Mano, o Rian É sério isso? Canalha, que foda é essa Canalha Ele tava disfarçado de médico? Aonde? Ah, qual é? Essa aí, ó Quem que é o gênio, mano? É, é o Robson É o Robson É o Robson É o Robson Ele é carente Ele é Tem falta de atenção Vem aqui Comigo aqui Mais três pessoas aqui, rapaziada Entra aqui Cara, não é chefão Não é chefinho Não é chefia Não é veinho Não é veião Não é veio Não é ninguém Não tem o número dos caras Olha Fala aí, Sabiá Fala baixo Fala baixo Tu não queria me dar um tiro ontem? Toma Um papocadão Não me baixe não Não me baixe não Te bate não Ô, ô, Bruna Vem cá, Bruna Vem cá Vocês tão quebrando o que, hein, Google? Oi, menina É o quê? Repete Outra ali Agora fala que eu sou a manhã dele E você dá Do Sabiolas? Não, parece piada isso aqui Hoje eu virei manhã de todos os anos Todo mundo Hoje Rapaz Tu quer ficar um pouco ali? Fica lá então com o Sabiola Já que ele vai ter o marido Não, para com isso Para com isso Cara, eu te libero assim Na serinha por Cinco milhões Porque não dá Menos barato que isso não, velho Becada Minha vida inteira Aqui no rádio Eu nunca tive cinco milhões Olha Lega aí, facão O que vocês tão fazendo, Google? Tá quebrando quem? Mano Vou te liberar, passa Mas o Rian Vou te passar a visão Mas eu tô indo O Rian Ele tava querendo pagar Pela sua vida Por que você é importante pra ele Então, Bruna? Falou Solta ela Nossa Vou ligar aqui pra ele Pera aí Fala pra ele Que a inesquecível A inesquecível A inesquecível A inesquecível aqui, Bruninha Como é que é? Firo, Firo Aê O bagulho é o seguinte Vai ficar de putaria Por que que tu não peita Tu não chama tua tropa Pra vir pra pista Tu já traiu o Sabiá? Tu não tava fechadão com o Sabiá? Sabiá tá aqui, ô seu otário Peguei o cara Fala 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 Fala, moleque Tá o cara aí Tá bom Fala, fala, fala Caralho, velho Deixa eu te falar, velho Fala, moleque Fala Fala Ó, ontem eu peguei 20 milhões pro Robson Pra ele, tá ligado? Sequestrar vocês Eu ia sequestrar vocês Caixa 2 Caixa 2 então pôcou também Enquanto tava aqui, né, vagabundo? Escuta, pai Ué, você vai escutar o bagulho ou não? Ah, sua Fala, irmão Fala Fala, Rian Fala Deixa eu falar então, mano Ele paguei 20 milhões Nisso Houve um desentendido Você tava lá, mano Sabiá pegou Matou seu 02 Visão? Era só pra resolver Sim, eu sei Não me Fala, escuta, moleque Meu Deus Tá passando vergonha É, eu te entreguei Um moleque que matou seu 02 aí Demorou? E pode meter bala nessa Bruna aí Fechou? Meu Deus Tá passando vergonha Tá passando vergonha Ó, ele falou que eu posso meter bala Nessa Ele ainda falou Nessa tal dessa Bruna aí Ai, tadinha dele E aí, Bruna Ele tá fingindo, meu cara Ele tá fingindo Então tu tá fechadona com ele Sai fora Porque eu sei que ele esqueceu a mãe, né Rapaz Peraí, garota Qual é, Sabiá? Quem é esse cara aqui? Esse pateta Veio entregar bilhete ou foi? Mano, eu só vim aqui Fazer o que os caras me mandaram Quem fez tu mandar isso? Quem fez tu mandar isso? Ó, vou explicar a história De novo pra tu Explica Eu expliquei pros caras Fala Eu tava indo minerar, tá ligado? Pra frente De frente pra mim De frente pra mim Fala, ele tá blá pra mim Fala mesmo Tá mentindo Sai fora, mano Fala Eu não conheço esses caras aí não, tá? Não tem a ver com ele Fala a boca aí, Sabiola Se tu agora é pião Fala Eu tava indo minerar Mas tá difícil, hein, velho Ô, rato Com leptospirose Fica quieto aí Dá que eu tô vendo Tuas costelas Papo é reto Feão Vai, continua Irmão, se eu soprar Tu voa, irmão Fala a boca Não dá pra falar, mano O cara não para, pô Vai Palito de dente Mas tá difícil Ô, jagunço Tu não quer que eu te escolache Aqui agora não, né? Papo é reto Isso mesmo Piano Vai Mantém Enfim, mano Eu fui lá Na mineradora, tá ligado? Certo Mineradora não Pegar o caminhão Eu ia pegar o caminhão Pra subir pra mineradora lá E começar o tramo Os cara foi, me fechou Simplesmente me levou pra um canto Quem? Então, os três caras, mano Eu não sei Não faço nem ideia de quem seja Tá ligado? Não conheço três Três caras Qual o teu Instagram? Era três caras Eu não tenho Instagram não, mano Não tenho Instagram Então tu vai criar agora E postar uma foto Se tu tiver ligamento Com os caras da Tramontina Tu vai ficar de xereca Mano, não tem não, velho Continua, vai Aí tu vai minerar Peraí Tu vai minerar Com terno Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Quem é sério? Ó, eu ia pegar o emprego, né, Jó? Ah, chefe, mas... Vem aí Quete na parte Vem aí Ô, Sabiolas Eu vou botar meu fuzil na tua boca Eu vou fazer tu dar uma chupada Correto? Tô te perguntando não Tô te perguntando não Fechou? Dá uma lambidinha aqui Vou fazer tu dar uma lambidinha no meu fuzil Cala a boca Você cala a boca Certo? Moleque, tu tem a tatuagem do Coringa Desenhada na tua bochecha E tá pagando de bandido? Papo é reto? Isso mesmo Cala a boca Pianinha Pianinho Isso mesmo Tu é baba-ovo Tu chupa a bola Agora tu vai fazer sabe o que? Tu não vai mais chupar a bola do cara não Tu vai chupar a minha Agacha, vai Caralho Que pau Vai Olha só Explodiu o graé Ótimo Gostei Gostei Boa, canada Ainda bem que eu não tava nessa viagem Caraca, moleque Na moral Toma Mais uma E papo reto Me dá uma chave inglesa Me dá uma chave inglesa Que eu vou dar uma chavada Pra quebrar os dentes desse cara Me dá aqui, Petrus Me dá aqui, Pepsi Eu vou matar ele Eu vou matar ele Eu vou pedir uma coisa aqui Pra me dar uma Tem ou não? Demorou então Segura um pouco Você tá muito desaforado Isso Arrebenta ele Arrebenta ele Arrebenta ele Isso vai ficar aí Coroa Isso vai ficar aí Cala a boca Você é peão Pô, tu fala com ele por telepatia? Como é que ele sabe que tu tá aqui? É É, é Isso mesmo Isso mesmo Oi Robicinho Tranquilo? Opa, sobreviveu, cara Sobreviveu Sobreviveu Pega a visão Preciso de uma dourada Ah, vou dar a pd no membro aqui meu Aqui eu preciso de uma dourada Me arruma aí Não vou te sequestrar Pode pedir outra pessoa pra entregar Só que era dourado Para de ser bobo, cara Já era, pô Vem pro China aí Desenrola com outra pessoa Pro China não tá aí Tá aí, pro China chegou Tá malgrifado Voltou aí Tá dez, cara É o que? Minha voz tá baixa? Com dourada não, pô Minha dourada Sabe com quem tá? Posso te falar? Com quem? Posso ou não posso? Fala Fala, Robson Tá com sabiado Ah, então Ótimo Obrigado É nóis Tão gemado Deixa eu revistar Filho da puta Isso aqui não é 0800 Pra você ficar dando opinião Vai se fuder Tá achando que tá no saque Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rala a boca Sabiá, na moral, mano Vou fazer tu botar A bica do meu fuzil Na tua boca Não tô nem brincando Vai botar a mão em mim, irmão Já botei já, irmão Meu Deus O cara tá andando Meu Deus do céu Com a MT 300 Meu, meu Gente, eu acho que eu tô falando grego Eu acho que eu tô falando em chinês Eu quero todos os olheiros E todos os membros Em posição Mas é um tunel Pica da cúpula Caraca, moleque Meu dedo é maior do que isso aqui, moleque Olha, olha isso, velho É sério É sério É sério Tu não é o pica da cúpula, tu? Tu não é o pica? Mano, tu tá andando com a MT Meu Deus do céu O cara tá andando com a Olha só Me dá uma fajuta Me dá uma fajuta Meu Deus Meu Deus Ele não evoluiu, Gugu Ele não evoluiu E adivinha aqui que ele tem lockpick Fajuta e lockpick Papé reto Vai Vai então Toma Papé reto A próxima não mira tua boca Plau Você também Aqui, você agora Plau Comédia Zumbi Você foi o cara que mais morreu Eu Tá morrendo mais Cara, ele já morreu Zumbi Eu posso terminar de contar a minha história aí? Quando terminei de contar a sua história Então, velho Você perguntou que eu tava de terno Não peguei o emprego ainda, entendeu? É porque eu pego o caminhão Depois eu subo lá pra pegar o emprego E qual foi o bilhete que você veio trazer? O que o Gugu me mandou? É Aí os caras só foram aproximando Escreve exatamente isso Aí eu falei Tá, velho Mas por quê? Aí os caras foram e falam Não, velho, só vai e escreve isso Eu falei, mano, eu vou morrer lá Aí eles falaram Não, pode ir lá Não vai te matar, não Eu falei, tá, não beleza? Não, tá na senhora Tipo, o cara me obrigou Falei assim, mano Se você não fizer isso, tá ligado? Nós vai atrás de tu Aí eu falei, beleza? Eu só fiz isso e pronto Só vai levar o canal no HP Não, tá de boa, tá de boa Nossa Seu peão Pega a posição Cara, se fosse pra pagar 100 mil Eu tava na mineradora Eu ganhava mais isso Mais rápido Do que o tempo que eu tô aqui, né, meu jovem Só você pensar, né? Tô fofo, não? Não faz sentido Se você pensar bem, mano Quatro vezes que eu vou na mineradora Eu faço 100 mil Já dava pra mim ter feito as quatro vezes Não ia fazer isso por causa de 100 mil E aí, Robicinho Cadê o Sabiá? Sabiá não tá me atendendo, cara E agora? É, agora que eu não sei, né, pô Não tenho bola de cristal Mas ele tava com o seu amiguinho aí Da Turquia, hein, o Rian O Rian Entendeu? O Rian Que você deu dourada pra ele Boa Fecha com o traidor Aí, tá perreto Um traidor Sempre vai ser traidor, irmão Você não entendeu essa culpa, não? Cara, não é fechar com o traidor, não, mano O cara tá trabalhando Tá ganhando dinheiro Esse não importa Agora Se tu tem algo contra ele Você tem que resolver Liga pro Rian aí E pergunta do Sabiá Se o Sabiá te emprestar Ah, e se eu conseguir E se eu conseguir Pegar o Sabiá Você me dá o quê? Pegar o Sabiá pra quê, maluco? Eu te devolvo o cara, irmão Ué, tu não quer o Sabiá Eu te devolvo ele, né Teu guarda-costa Quer não? Eu tô tranquilo Vai deixar ele morrer, então Então a parada é o seguinte Você é um comédia Fechou? Nós tá com o Sabiá E eu quero ver, vem buscar Agora não vem Não vem Tu quer uma foto? Tu quer uma foto, tu? E se tu quiser ele Antes que eu mate ele Antes que eu mate ele Ou tu me dá uma dourada Ou tu me dá 20 milhões Fechou? É nóis Pensa aí, fé Fica de papo com esse cara aqui também, não Qualquer placa, Pluto É P315 No começo Petrícia, tenta arrumar uma dourada aí pra mim, velho Vê se o China tá aí, mano Tá, calma aí Já liguei pra ele, mas ele não tava, não Eu acho que ele não tá por aí Tirei foto já, ó, tá O Renan tá aí ainda? Deixa eu ver se o Renan tá aí ainda Se o Renan tá aí, irmão Aí me entrega pra tu Pois é, otário Isso mesmo Trouxa foi tu de confiar no cara Que tu tava fechando De novo, ele sendo otário Fechando não, irmão Negócio muito Fala O que você vai pagar pela Bruna? Tá aqui ainda? Ó, alguém deu tiro na favela aí Alguém deu tiro na favela aí Sim, sim Fala Já soltou a Bruna, rapaz? Não soltamos a Bruna Quero 5 milhões pela Bruna Meu Deus, não é que a gente entregou o Sabiá Porque é mais do que, irmão? Ué, quero 5 milhões pela Bruna Você acha que me entregar o Sabiá Vai adiantar alguma coisa? Ele matou o Gigi, não fui eu? Se mira a Bamba Duro Vai fazer isso ou não? Vai pagar pela mina? Eu vou matar ela Vou deixar ela te ligar Pra ver se ela comova o seu coração Fechou? É nóis Pepe Pepe Tava aí? Tá aí ele? Não tá, né? Pode dar banho em todo mundo Que falou China Que o China tá aí Que o China acordou Que o China chegou Fechou a moderação Pode subir chat Dá banho em todo mundo Todo mundo pode dar banho É, vem cá, Petrícia Traz um algema aqui pra mim Vem cá, vem cá, vem cá Boa Agora pode dar banho Pode subir chat aí Moderação Dá banho em todo mundo Que falou China Todo mundo Não é pra tirar banho de ninguém Desalgema E deixa ela ligar pro Rian Pô, se eu já liguei pro cara O cara não tava na cidade, mano Quer pagar de pai É eu que tô jogando RP, mano Vocês tão assistindo, rapaziada Respeita, velho Sério mesmo Sim, liga pro Rian E pede pra ele te salvar Senão nós vai te matar Fala que nós tá puto Cheio de ódio E que se ele não pagar Pela tua vida Você nunca mais vai falar com ele E é isso mesmo Mas eu não falo Ah, mas é isso Não vai falar mais uns tempos aí Já vi oito sendo banido Pode banir Pode banir Todo mundo Olha aqui Será que você pode, por favor Encarecidamente fazer o quê? Tô vendo até gente com sub sendo banida Pode banir A Cúpula lê Onde lhe dá essa informação Do carro no Instagram Meu Deus do céu Esse Léo é muito carente Ele vai leluar o carro do Google, velho Ele falou que ele pode Te dar alguma outra coisa De cinco milhões Cinco milhões E fala Marra Não chama ele de Mar, não Fala assim O Matheus Pra dizer que você tá Matheus Matheus, eu tô falando sério, velho Isso Por favor Isso E fala outra coisa Eu Ele vai me matar Se você não me salvar A gente não se fala mais Diga isso É sério, velho Eles vão me matar A culpa vai ser sua, mano Oxê, ele mandou te avisar Que o Robson te pegou E como você tá falando comigo? Ih, desligou Mano, olha esse goiano Esse goiano é de que tropa? O Robson tá com vocês ou com eles? O cara que não é que tá Quem? O Robson te ligou? Ele falou, Robson O Robson pegou ele E desligou na minha cara O Robson pegou ele Pegou quem? O Rian? O Rian O Robson pegou o Rian? Ele desligou na minha cara E falou isso Sério? É esse goiano Eu posso matar ele Foi ele Vou negociar a vida do Rian Com a vida do Sabiola Com a vida do Sabiola Né? Já falei Confiar no Robson é furado Eu vou falar de novo não Mora Posição Beijinho Construção É melhor né Eu trocar o Sabiá por ele Tipo assim Eu odeio o Sabiá Mas o Sabiá eu pego ele Tipo é um ódio Reprimido Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Vai alguém lá Vai alguém lá no prédio da prática Então Então qual vai O que é essa invasão aí Ô telepatia Tu é fechadão com candomblas Tu? Fechadão com candomblas É Tu é fechadão com a polo Candomblinhas né Deve ser No mínimo E tu Rato com leptospirose Tem degue tu menor Papo é reto Ficando esgoto Seu ridículo Tá me copiando Tá me copiando Quem falou isso ontem Quem foi? Fui eu Comédia Cabaço Fechadão Sou de nutrido mesmo Melhor do que tu Ser um gordinho aí Com fimose Papo é reto E tu? Gordinho com fimose Tu já tirou tua fimose E tu? Por que não opera? Tá falando demais Papo é reto É porque ele viu a Bruna Ali agora Vou falar É o que? Tu chamou meu amigo De mobdique? Mobdique? Como é? Repete Mobdique Tu é estranho moleque Daqui a pouco Tu vai falar que Eu sou gangsta Saindo daqui Ele vai lá Gadar lá na praça Melhor ser usuário de K9 Do que um gordo Com fimose Fala aí Gugu Pelo menos Que tu tá botando Dentro todo dia Tu nem web Tá botando Sabe a Papo é reto Feão Pra tu Sem neurose Tá tentando Ainda 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 Valeu Fica suave Fica suave Usuário de K9 Ele tá achando Que ele é bonito Ele E o Robson não atende Micro-ondas Micro-ondas Papo é reto Tu esquenta pros outros comer Papo é reto Fica pianinho Fica pianinho Ela tava ó Na casa do Papo é reto Isso mesmo E não leva pro coração não Fechou? Quer ser oprimido Quer oprimir? Vai ser oprimido Comédia Cala sua boca Fica piano Fica piano Fica piano Então fala Então fala Então fala 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 dela Tenho nada com a mina Fala dela Tenho nada com a mina não Seu comédia Eu pelo menos tive alguma coisa com a mina E tu com a Bruna Não conseguiu nada Papo é reto Aqui nós mete sem sentimento Irmão Papo é reto Fala Explica pra ele Gugu Explica pra ele Gugu Explica pra ele Papo é reto Irmão Tá achando que é você Que fica pra enxer Solta É isso mesmo Tu papo é reto Usa foto combinada no discord Tu é corno moleque Papo é reto Tá fazendo GF em 2023 Que bagulho feio moleque Fica igual uma puta Todo apaixonadinho Papo reto Tu é tilt Tu é tilt Eu sei que o assunto Eu sei que o assunto de vocês aí É crítico aí Ô, ô, coroa Não, liberar meu ovo Fica quieto E a resposta é não de novo Eu não tenho nada a ver Com essa história de vocês Foda-se Já te falei que é pra você Ficar calado, caralho Eu sei Porra, quer conversar Vai pro bate-papo da UOL? Eu não tenho nada a ver Porra Eu vim aqui de gaiato Caí no... Cala a boca, mano Foda-se Eu já mandei você ficar calado Tu não vai me respeitar, não Tu quer que me venha Escutindo a tua boca? Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Caralho, fumo mesmo Se eu tiver que fumar Eu fumo mesmo, pô Tô fumando com o meu dinheiro Não é que deu não, rapaz Lerdão, lerdão É tu gandando lá na praça Vai lá ver se consegue conquistar alguém Não pode O outro ali pode falar Eu não posso Aí é foda, hein E o outro tá desrespeitando Mano, cala a boca, mano Eu tô mais estressado contigo Do que com o cara Cala a boca, mano Papo reto Muito chato Cala a boca, mano Ô, Robson, não atende, velho Eu já mandei você ficar quieto Vou estourar teus dentes Eu vou estourar teus dentes Mano, se você não atender Eu vou matar O Sabiá agora Tô com uma dourada Vou mandar uma foto pra ele da dourada Daquele dia Cala a boca Cala a boca Isso mesmo E quando ela tava na terra Ela era uma vaca Do mesmo jeito Fechou? Aí eu já não sei Isso mesmo É o que eu tô dizendo Não, cala a boca, velho O problema é seu Quer contar a história de De história triste Aqui já basta a minha Papo reto Cala a boca aí, Sabiolas Papo reto Tu web namora, moleque É, eu namoro na vida real Tu ficou web gadando E não consegue nada No máximo um GF Papo reto Vida real IRL Brasília Eu Fechou? Isso mesmo que eu disse Entendeu? Algum problema? Pelo amor de Deus, Sabiá Tá se fingindo agora É, tá se fazendo de pão Pra tomar linguiça Vira aí, vai Sai do pão, carne louca Papo reto Feão tu, mano Pilou o cara parado, carne louca Tá de bobeira, hein, cacete Aí, qual foi, Crian? Sua mãe era vaca Quando eu tava na terra também? Caralho Ele não tá com o Rian não Ele tá querendo pegar o Rian também Se ele tivesse com o Rian Eu trocava o Sabiá Só pelo Rian Já era, filho Mas eu tô achando Que se ele pegar o Rian Ele que vai querer matar Ele não vai nem querer Te entregar a cabeça do Rian não É Depois eu mato ele O Robson vai matar uma vez Eu mato na outra Isso, se você tá falando Meu querido, pensou na proposta? Mano, o carro do cara E 10 milhões, fechou? 10 milhões é muito, mano Vamos fazer o seguinte, pô Eu te dou Eu te dou a Jaguar e o carro dele Já era, não esmorra a dívida Se tu falar aqui não, irmão Eu vou só negociar depois Um carro e pouca grana O Jaguar e a Mercedes Pelo Sabiá Isso Eu vou te mandar uma lock Tá ligado? Com a localização dos carros Tu vai levar ele lá Vai deixar ele lá Vai deixar ele lá E vai levar os carros Tá, calma aí Como é que é? A gente vai mandar uma lock Vai estar os carros Tu vai levar os carros E vai deixar o Sabiá lá, fodido Depois eu vou pegar ele Tá, e os carros Vai estar lá Ah, pô Sem erro Tá, outra coisa Mais 2 milhões então Fechou? Que eu pelo menos preciso Então beleza Eu vou Só Eu te dou 5 milhões E o Jaguar Pronto, mano Tu tá fechando demais Não, 5 milhões e o Jaguar não Não Eu quero a Mercedes também Mercedes é do meu parceiro Aqui, do meu fechadão Então para de escolher, porra Já te dei Mano, eu tô te dando Dois carros que não tem na cidade, porra Depois se tu quiser Eu quero a Sabe Porque a Jaguar não tá muito boa De aceleração, não Eu deixo lá a Mercedes Tu vai A Mercedes tá boa, é? Porra, vai ser a melhorzinha Que tem na Sabe A Jaguar vai ficar boa também Vai Tu vai botar a chave No nome do meu mano 2 Sim, sim E o outro no meu nome Demorou É, tu deixa lá o Sabiá Moia Dívida A tua treta é cunhão E a minha também é cunhão E quem achar ele primeiro Paga 5 milhões Será que compensa, troca? Manda a localização aí Que eu vou pensando Aí manda a localização Se eu aparecer Então esquece carro, pô Esquece carro Vai tomar Tá de sacanagem Aceita, chat, não Atende, capeta Pô, mas aquela Jaguar lá Tá mandada também, tá? As duas tá louca Você é doido Agora ele vai ficar Se fazendo Ai, esse cara Ele me estressa, hein, velho Quem? Rob Zay Então esquece É nóis, Victor Fritas Muito obrigado Pelos 100 bits Cara Não desliga na minha cara não A próxima vez que tu fizer isso Eu vou matar o Sabiá Tu tá tirando com minha cara? Tu tá achando Que eu sou bandido Que eu sou moleque não, vagabundo A parada é o seguinte Eu tô com a vida Do teu cara aqui, malucão Você não tá entendendo A noção do perigo Não tá entendendo Que pra mim Apertar o gatilho aqui E matar ele é um dois Seu comédia Pô, Robson Me respeita no bagulho Você tá muito do pra frente Seu Zé Ruela Essa é a parada Eu vou pensar assim Até porque Eu tô com a vida do cara E eu escolho o que eu quiser Se eu não quiser Nenhum dos dois Carro pra mim pagar 20 milhões Não vai dar nada Não vai dar nada E nós vai segurar geral Fechou? Então beleza Eu vou ligar pra polícia Vocês tomaram um saco Beleza Eu vou ligar pra ele Que feio Fechadão com o Viga então Tu acha isso bonito Tu? Os dois carros já eram Tu não é bandido tu? Então pô Tô negociando com você De onde pra onde Agora tu Gravei Gravei a ligação E aí? Você tá todo espião Acho que você tá fechado Pro delegado Gostou né? Gostou né? Manda a localização E tu vai me pagar 2 milhões Ferro Bora lá Puscar os carros Caralho Ô Bruna Seguinte Tá com sono? Vai continuar Caraca moleque Tu é Webgador A mina não conseguiu Nem pegar o seu Irmão Tu é Frankenstein Eu te mato Toma Boa Pega a visão Bruna Parada é o seguinte Nós já te libera Fechou Pra você se lembrar De dar uns pega no Rian Eu tô ligado Que quando você trocava ideia Com o Sabiolas Ia lá na casa dele RS Como é a história? Ele é corno É o seguinte Foi depois Parada é o seguinte Vou te liberar Mas o bagulho é doido E o processo é lento Bruna Se eu descobrir Que tu Tá fechadão com o Rian Você já sabe Né mano Vai perder meu respeito Na parada Deixa eu dar um tiro Na mão daquele cara Ali Toma Demorou Bruna? Demorou Eu vou dormir ali na noite Pra você ver Que eu não tô Suado Desalgime ela aí Gugu Consegue? Tem que chamar a Peps aqui Ô Peps Já desagime a mão já Papo reto Papo reto Vagabunda Já torei Me chama de papai Sabiola me chama de pai Papé reto Peps Peps Desalgema Desalgema Aqui a Bruna Desalgema Pior que vocês se parecem Sabiola Ela tava desalgemada Será que você não beijou? Esse cara é minha fã Bota ela lá Na moita lá Que ela vai dormir É nóis mesmo Tamo junto Vem aqui Ô da mãe safada Vem cá Isso aí Bora Tu vai passar o Ô Bruna Tudo consertado Vontade de dar Ai Que o soma é aquela gostosa Deixa eu botar aqui Tá bom Eu vou dormir Esse cara não tá algemado Pega a visão Entra com ele Não cola aí Na verdade Entra com ele aqui Se ele tiver com lockpick Ele consegue Entra com ele ali Facão Entra com ele ali Facão Consegue não Consegue não Tem, tem como Preciso de um olho Substituir na Chase Aqui Por favor Chase tá onde? Quer que vai junto Bequim Desmanche De um olho Lá no desmanche Que não tenha ficado ainda Em alguma coisa Por que desligar? Não te interessa não Cabeça de piroca Morremos É o que? Falou o que? Falou o que? Falou o que? Tramontina nessa porra Mano eu tô falando Esses caras estão entrando No rádio como o Google Essa é a parada Só tem um Cadê o outro? Só tem um Só tem um carro Não foi negociado Só um carro Cadê o outro? Não tô vendo Tá lá? Ah tô vendo Carregou pra tu ainda Alô Pior que teu carro é mais bonito hein Google Mal perua Faz o seguinte Pega teu carro Google Vai lá Desce facão Fora o planta Me solta Solta ele Pega a x7 e vaza Tá trancado Ele trancou Ele trancou Aquele ali ele trancou Pera aí Vem cá Sabiolas Vem cá Sabiolas Me dá cover facão Me dá cover Eu tenho lock Eu tenho lock Eu passo Eu passo Eu tenho Vou pegar desse otário aqui agora Você é um trouxa Fechou Ainda patrocínio Ainda patrocina Lock pra tropa Fechou? É nóis pai Isso mesmo Você é minha cachorra Certo? A próxima vez que eu te pegar Você me traz muito mais lock Você só serve pra fazer isso Visão Cala a boca aí Zubumafu Papo é reto Roleta Zubumafu Ah não Meu carro tá muito ruim Google Eu não quero mais não Vamos devolver Que isso? Não passa de 60 Tropa Eu vou fazer um leilão De um anjo aguá Quem quer? Blindada Blindada Top de linha Meu Deus do céu Vamos devolver isso aqui Não vara Completa Eu acho que o do Google Tá lento também Vara não Tua tá top Google Pega aí a principal Deixa eu ver se tá top Que isso? Entra aqui nessa bomba aqui Google Que nós negociou Meu Deus Ah não Google Volta aqui Entra Volta aqui Entra nessa bomba aqui Que praga de carro é esse Véi Oh tá ruim hein Judiário Qual vai ser esse cara Que tá aqui na favela sequestrada Mano Esse cara ainda tá aí Véi Tá aqui mano Tá pedindo pra ter Usado o chamado Pra beber água Sabe aí Pô mas essa som aqui Tá da hora Véi Tá bonita Olha o interior dela Google Como é bonito Meio branco Caramelo Essa é bonita Mas tá muito ruim Nossa Essa aqui tá top De linha hein Dois Tem que fazer uns testes Se não vara Caraca Esse carro do Google Tá mano Igual o carro da Jazz Véi Essa sua aqui Tá mais como Mais suavinha Tá ligado Você é louco Mas tá Mostra esse carro aqui Viu Já vai lá Tunar Humilde Tchau Tchau